Olha aí pessoal, vamos fazer hoje, aprender a fazer aquele sapo, aquele sapo zolhudo, né? Então, quais são os materiais? Uma bola, não sei bem a espessura, tamanho, tamanho que vocês quiserem. E uma menor, né? Eu partei no meio, arame, ó, pra colocar aqui e prender. E a massa de rejunto, esse rejunto não é branco não, é outra cor porque eu não tinha branco. Aí eu vou em sequência aqui mesmo. E a massa de rejunto não é branco não, é outra cor porque eu não tinha branco. E a massa de rejunto não é branco não, é outra cor porque eu não tinha branco. E a massa de rejunto não é branco não, é outra cor porque eu não tinha branco. Então, olha só pessoal, o nosso sapo que a gente fez. E agora eu vou em sequência de rejunto, né? Agora eu vou em sequência de rejunto. E bola só penteja de verde e adiantei pra o vídeo não ficar muito longo, né? E agora vamos deixar ele todo rajado, colorido, né? Que é essa a intenção que eu quero. Eu vou usar esses esmaltes aqui, ó. Todos os esmaltes velhos. Só esmaltes velhos. O que eu estou usando, vamos reaproveitar tudo. Nada se perde, tudo se aproveita. Nessa, hein? Esse aqui eu acho que ainda tem o restinho. Aí aqui vamos botar dentro da água. Eu acho que tem até muitos vídeos ensinando a fazer isso aqui. Eu vou colocar esse outro. Aí vai abrindo. Esse outro. Desses dois. Aí vamos pegar o nosso sapinho, ó. Tá aqui, ó. Vamos mergulhar ele, ó. Vai ficar assim. Certo? Vai ficar desse jeito. Se quiser, é melhor mais um pouquinho. Pega uma cor aqui e vai, ó. É, eu quero mais laranja, gente. Vamos fazer. Vamos nesse aqui. Aí, ó. Aí, ó. Eu vou pegar assim. Fede. Então, depois dele mergulhado Olha só como ficou Ele fica bem colorido Todo rajado E vai dar as cores que vocês quiserem Espera secar Para fazer Os olhos, a boquinha Aquela coisinha todinha Para enfeitar os nossos vasos Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, seu joinha Compartilhe, se inscrevam Ajudem a gente aí no canal Não só a mim Como a todos, viu Um forte abraço E muito obrigado a vocês Que são inscritos no meu canal Comentem se vocês gostaram Me dê dicas de ideias Também, que eu vou aceitar Um forte beijo E depois vamos ver o que vamos fazer No próximo vídeo Dê ideias também, pessoal Viu? Beijo Olá povo querido Maravilhoso Do canal aqui New Artes Com muito, muito amor Olha só o nosso projeto pronto Esses sapos divertidos Coloridos E olhudos também Espero que vocês tenham gostado Também Quero ver o trabalhinho De vocês também Por favor Compartilhem Aí o canal Se inscrevam A meus inscritos Um forte beijo E que Deus abençoe a todos Também Muito obrigado Humildemente Por me acompanhar Fico feliz Em ter vocês Junto comigo Viu? Olha só como ficou Legal eles Ficou bem Interessante Colorido Esse que está aqui em cima Esse foi do tronco Olha só pessoal Ficou muito legal Ficou muito interessante Para decorar O seu vaso Né? Porque a intenção Desse projeto Foi esses sapinhos Para decorar O seu vaso Que fique dentro de casa Né? E é bem por aí E vamos que vamos Seguir Se Deus quiser Com muita vida E muita saúde Ao próximo vídeo Que vocês estejam comigo E Deus abençoe a todos Viu? Um forte beijo E Deus abençoe a todos E Deus abençoe a todos E Deus abençoe a todos